Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Será que dá pra trabalhar pela internet, pedir demissão de um cargo público, por exemplo, ou pedir demissão de qualquer tipo de emprego pra trabalhar somente pela internet? Será que é seguro fazer isso? Tanta gente prometendo mundos e fundos aí na internet e tem muita gente com esse tipo de dúvida, inclusive essa semana recebi no meu WhatsApp essa dúvida aqui de um dos inscritos aqui no canal. E a pessoa tá falando aqui, né, eu tô ocultando aqui os dados pessoais, obviamente, tá me perguntando, ela tá falando que tem aqui um cargo público efetivo cujo salário gira em torno de R$ 8 mil. Pergunto, por que o meu maior interesse, além de uma remuneração que me sustente, é algo que a troca da estabilidade e aposentadoria vale a pena e etc? Então, a pergunta básica do inscrito aqui do canal e também de várias outras pessoas é essa. Será que dá pra confiar? Será que eu posso pedir demissão? Eu vou falar pra você aqui, sinceramente, nesse vídeo aqui de hoje. Estou compartilhando aqui a tela do meu computador. Você pode ver aqui, inclusive, ganhos no meu site. Acessa lá, clubesuameta.com.br. Mas, muita atenção no que eu vou falar até o final desse vídeo aqui de hoje. Então, se você é novo por aqui, não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino. Eu trabalho pela internet desde 2006 e de lá pra cá eu venho buscando e aperfeiçoando formas de ganhar dinheiro pela internet. Então, a gente ganha dinheiro no e-commerce, em marketing digital, várias fontes de renda aí que eu tenho pela internet, tá bom? Então, se você quiser aprender mais comigo, ter o meu suporte, lá dentro do nosso portal, que é o portal Clube Sua Meta, lá você tem acesso a todos os meus treinamentos. Aqui neste site, que você pode acessar depois, clubesuameta.com.br, tem um vídeo aqui, né? E, inclusive, nesse vídeo eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? Você que nunca acessou, nesse vídeo aqui, inclusive, eu estou mostrando ganhos aqui, por exemplo, no Paypal, através de vendas no e-commerce. Então, você pode ver ganhos aqui, reais, não é prints de tela, ganhos aí de 30 dias, por exemplo, mais de 38 mil reais em 30 dias, somente aqui pelo Paypal, ok? E-commerce, tudo direitinho. Eu mostro aqui no site também, ganhos no mercado pago, você pode acessar também, e nos últimos 30 dias, você pode acessar aqui o site, ver o vídeo direitinho, confirmar as veracidades das informações, que não se trata de print de tela, manipulação, ou coisas do tipo, tá? Então, você pode acessar aqui depois e ver com calma, por exemplo, aqui um ganho de 18 mil, mais de 18 mil reais, também aqui, em 30 dias, somente pelo mercado pago. O que eu estou falando pra você aqui, são ganhos reais, ganhos, né, através aí do e-commerce, mas presta bem atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, pra você entender, tá bom? Então, estou deixando o vídeo rolando aí, de propósito, pra você ver também, aqui, na nossa loja, né, um dos períodos aqui, de vendas, né, aqui você pode ver detalhadamente, tudo isso aqui, na tela do computador. Então, por que que eu estou mostrando isso daqui? Primeiro ponto, pra mostrar pra você, que é possível, sim, você ganhar dinheiro, seja no e-commerce, seja no marketing digital, aqui você pode ver algumas conquistas, né, ali a placa de mais de um milhão de reais, ali uma placa de 500 mil reais na Eduz, ali a outra placa de mais de um milhão de reais na Hotmart, enfim, então, se você é novo aqui, eu gosto de provar, já explicar isso aí, pra que você possa entender essa parte primeiramente. Mas, qual é o grande problema? Basicamente, tem três coisas que impede você de ter esse tipo de resultado. Esse tipo de resultado, que eu mostrei aqui pra você, não é algo que vai acontecer da noite pro dia. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Você que está querendo vender no mercado livre, criar sua loja virtual, trabalhar no e-commerce, ou trabalhar com marketing digital, né, como afiliado, como produtor, esses resultados, eles são possíveis. Resultados de milhões, como resultados, né, 30 mil, 40 mil reais por mês, isso é perfeitamente possível. Mas, essa pergunta aqui, que essa pessoa me fez, ela é a pergunta de várias outras pessoas. Eu peguei exatamente essa pergunta pra gente utilizar aqui neste vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto, esses tipos de resultado não acontecem da noite pro dia. Pra você, que quem sabe, tem um emprego, tem um cargo público, qual é a minha melhor dica que eu posso passar aqui pra você? Dá pra você pedir demissão? Sim, mas não faça isso antes do seu negócio, de fato, ele já estar consolidado. Ou seja, te gerando vendas aí, de maneira constante. Quando eu pedi demissão do meu antigo emprego, eu, primeiramente, eu deixei os meus ganhos, eles aumentarem. E depois de certo tempo, mais ou menos aí um ano, que eu já estava ganhando no meu negócio online, mais do que no meu emprego, um ano depois, aí sim que eu resolvi pedir demissão. Muitas pessoas, né, começam já a querer trabalhar pela internet sem ter um emprego, sem ter uma outra fonte de renda, enfim. Então, eu falei isso, inclusive, aqui em um vídeo recente. Vou deixar o card aqui em cima pra você assistir, se você não assistiu esse vídeo, onde ali naquele vídeo eu estou falando também sobre esse assunto, na questão, na seguinte questão. Se você quer criar um negócio pela internet, é importante você ter um emprego, primeiramente, ou uma outra fonte de renda que te gere dinheiro mais rápido, seja um emprego, seja trabalhando como motorista, motorista de aplicativo, vendendo coisas fora da internet, enfim, prestando serviço, alguma coisa que te gere dinheiro mais rapidamente, tá bom? Então, esses são os primeiros pontos aqui que eu quero deixar bem claro aqui pra você. Então, quais são as três coisas que impedem você de ganhar dinheiro, né, pela internet? Nesses 16 anos aí, praticamente, trabalhando com a internet, uma das primeiras coisas é isso aqui, ó. Inconsistência. Como assim inconsistência? Veja bem. Seja você que trabalha com marketing digital, afiliado, e-commerce, a inconsistência. Então, você começa com aquela animação, né, ah, eu vou começar a trabalhar pela internet, vou começar um dropshipping, e o que que acontece? O trabalho pela internet, ele é uma coisa que é feito ali, colocado um tijolinho de cada vez, um degrau de cada vez. E aí as pessoas, muitas pessoas começam, e não tem essa consistência, acaba sendo inconstante naquilo que precisa ser feito. Por exemplo, no mercado livre, eu preciso fazer as 10 primeiras vendas. A pessoa vai, faz a primeira, tem uma dificuldade pra fazer a segunda, e já desiste ali mesmo, na ativação do termômetro. Muitas pessoas começam a querer vender no mercado livre, cometendo esse tipo de erro. Trabalhando como afiliado, por exemplo, a mesma coisa. Ah, eu vou começar com um canal do YouTube, um exemplo, né, é só uma das formas que tem de você vender como afiliado. Ah, faz lá o primeiro vídeo, não tem nenhuma visualização. Faz o segundo, faz o terceiro, e para no terceiro vídeo, ao invés de continuar postando ali conteúdo, gerando conteúdo, elas param ali logo no começo, não tendo essa constância. Desta forma, claro, não é possível gerar resultado. Então, a inconstância é um dos principais problemas de quem está começando a trabalhar pela internet, né? Então, a pessoa começa com aquela empolgação, mas ela não tem ali um foco, uma meta pra ser constante naquilo que ela precisa fazer. aprender, de fato, como criar um anúncio, né, no caso de e-commerce, como criar um anúncio da maneira correta, como que você vai jogar com o algoritmo no mercado livre, se a loja é virtual, como você vai conseguir levar tráfego, como afiliado também, como produtor, tudo isso, a mesma questão, a inconstância. A segunda coisa que, o segundo erro, né, na verdade, que o pessoal comete muito também, a famosa pressa, né? Então, a pressa, isso é algo que impede muita gente, por isso que eu falei, é importante você que está começando a trabalhar pela internet, ter um emprego, desenvolver o seu negócio paralelamente, né, se você não tem emprego, procurar algo fora da internet, né, sei lá, né, tem tanta coisa que dá pra você fazer, faz alguma coisa que te gere dinheiro mais rápido, por quê? A partir do momento que você começar a trabalhar pela internet, se você for uma pessoa que tem pressa, né, muitas pessoas me falam assim, Rodrigo, eu quero ganhar dinheiro em sete dias, eu quero já estar ganhando dois mil reais pela internet. Pessoal, isso não, trabalho pela internet, real, trabalho real, tô falando, né, não tô falando de ficar com o robozinho, aplicativozinho, de isso e aquilo, essas papagaiadas que tem, inclusive, aparecem muitos anúncios aqui no YouTube sobre isso. Muita mentira, muita enganação, esse tipo de coisa, isso aí não é negócio, não é trabalho, tô falando trabalho. Pra você criar um trabalho, um negócio pela internet, se você tiver pressa, você ficar aboniado pra ganhar dinheiro logo, porque precisa pagar a conta, você não vai conseguir se concentrar. Então, a pressa pra ganhar dinheiro logo, isso prejudica muita gente, que nessa, essa pessoa aqui que mandou essa mensagem, não tô falando que ela tá com pressa, tô só pegando aqui como exemplo, né, ganha oito mil reais, oito mil reais pra você ganhar pela internet, não é algo que vai acontecer assim de uma hora pra outra, isso pode levar um ano, pode levar dois anos, depende, depende do ritmo de cada pessoa, depende das estratégias que você vai utilizar, depende do capital que você tem também, né, não tem comparação, uma pessoa que vai começar agora, por exemplo, investindo em tráfego pago pra vender como afiliado, por exemplo, comparar com uma pessoa que vai começar no tráfego orgânico, são ritmos diferentes. No e-commerce, é a mesma coisa, uma pessoa que não tem dinheiro, ela vai criar uma loja virtual pra vender no orgânico, vai demorar muito, né, agora, se ela tiver dinheiro, ela pode começar com a loja virtual, uma landing page, mandar tráfego, e pode sair vendas até mesmo no mesmo dia, então, depende de várias coisas, o importante é cada um seguir o seu ritmo, não ter essa pressa de ganhar dinheiro logo, de ganhar dinheiro rápido, porque senão, você acaba desistindo no meio do caminho. O terceiro ponto aqui que eu quero destacar com vocês nesse vídeo de hoje, educação financeira, muita gente começa a trabalhar pela internet, aí começa a ter resultado, a primeira coisa que a pessoa faz é comprar o Land Rover, e não, principalmente você que trabalha com e-commerce, se você vai trabalhar com e-commerce, você precisa entender que você vai começar a fazer as suas primeiras vendas, você precisa reinvestir esse dinheiro no seu negócio, não é pra você já sair, já gastando dinheiro, volto a dizer, como eu falei no segundo tópico aqui, por isso que é importante você ter uma outra fonte de renda, que te permita pagar as suas contas e ir sobrevivendo ali, e aí o seu negócio, você vai nutrindo ele, você vai reinvestindo parte do dinheiro que você ganha, então você começou lá, por exemplo, no mercado livre com cinco produtos, aí você começou a fazer vendas, começou a girar aquele capital, começou a ganhar dinheiro, você vai pegar aquele dinheiro e já sair gastando à toa, comprando um iPhone? Não, você não pode se dar o luxo de cometer esse tipo de erro, tem várias pessoas que começaram a vender no mercado livre e fizeram isso, não só no mercado livre, mas também como afiliado, como produtor, tem produtor que faliu, por exemplo, começou na minha época e hoje nem está mais no mercado, porque ganhou muito dinheiro na época, gastou tudo o dinheiro, o produto parou de vender e aí acabou se dando mal, então, seja no e-commerce ou seja no marketing digital, é importante você nutrir a sua empresa e claro, volto a dizer, principalmente para você que trabalha com e-commerce, está vendendo cinco produtos, começou a girar lá o capital, você vai comprar em maior quantidade para pagar mais barato nos fornecedores ou vai ampliar o seu leque ali de produtos, se você tinha cinco produtos, no outro mês você vai ter dez tipos de produtos, no outro mês quinze, vinte, trinta e aí você vai aumentando, se é esse o seu foco é somente o e-commerce você precisa ir aumentando ali o seu leque de produtos, quanto mais produtos você tem no seu negócio, no seu e-commerce, mais dinheiro você vai ganhar, mais vendas você vai fazer, claro que, obviamente, você escolher os produtos certos, nem sempre quantidade ou variedade de produtos quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro, precisa escolher os produtos corretos, então, é importante você ter essa educação financeira, eu vi muita gente, mas muita mesmo, muitas pessoas, produtores, afiliados, ganharem muito dinheiro através da internet, com negócios online e depois acabaram perdendo tudo e não conseguiram se posicionar no mercado novamente, tem uns que já arrumaram emprego, saíram do mercado, etc, então, a educação financeira é algo que você como empreendedor, não somente como empreendedor, mas como pessoa, pessoa física também, você precisa buscar esse tipo de conhecimento, conforme você vai crescendo, se você não aprende sobre educação financeira, quanto mais você ganha, mais você vai gastar, e aí o seu negócio ele vai fazer o que? Ele vai minguando, porque você não vai reinvestindo, você não vai nutrindo o seu negócio, é importante você nutrir o seu negócio, fazer ele crescer, ah, eu estou, para você ter uma ideia, tem pessoas que me procuram, já estão ganhando dinheiro e não querem pagar o contador, ah, não, vou contratar um contador, não, eu quero fazer tudo sozinho, gente, entenda só, conforme você vai crescendo, o seu negócio como um todo, ele precisa ir crescendo também, então, você vai ter um contador, se você vende no mercado livre, você vai ficar se matando, só você, indo no correio, indo no coleta, não, se o seu negócio chegou a um determinado ponto que está crescendo, se você não contratar um colaborador, né, ou colaboradores, né, no plural, você não vai conseguir crescer mais o seu negócio, por quê? Você vai ficar estressado, vai ter que ficar resolvendo problema com o fornecedor, problema com devolução, isso e aquilo, algo que você poderia delegar para outras pessoas, colaboradores, por exemplo, estarem te ajudando com essas questões, então, a educação financeira é algo muito importante, tanto para você que já está, você que está começando, ou para você que já está, é, tendo resultado, então, veja só, diante de tudo isso que eu falei para vocês até agora, você que está nessa dúvida, compensa o pedido de emissão, então, vamos resumir aqui, compensa somente depois que você já estiver com o seu negócio aí, com pelo menos um ano, gerando renda, tá, gerando ali lucro líquido, daqui, diante das vendas ali, mais o que você ganha ali no seu emprego, então, eu mostrei para você ali, só no PayPal, 38 mil reais, aquilo ali não é lucro líquido, por quê? É venda de produtos físicos, então, aquilo ali desconta ainda os produtos em si, né, venda já produto digital, aí sim a gente pode dizer que é praticamente lucro líquido, porque só desconta a nota fiscal de serviço, praticamente, né, então, seria aí, teoricamente, um lucro líquido, né, a gente vai descontar aqui outros gastos, com energia, outras coisas mais, mas, falando de produto físico, você precisa ter essa noção aí, se, um exemplo aqui dessa nossa colega, se ela ganha 8 mil reais trabalhando concursado, né, com cargo público ali, não é algo muito sábio já chegar e já sair pedindo demissão assim, mas sim você nutrir o seu negócio, vai nutrindo, vai colocando colaboradores, e aí conforme o seu negócio ele vai crescendo, lá na frente você pode pedir demissão com certeza, se baseando nesses três pontos aqui, principalmente, depois que tem resultado, nesse terceiro ponto que é a educação financeira, aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, investir o seu dinheiro da forma correta, pra que você tenha também uma segurança, né, não ficar somente ganhando dinheiro e gastando, porque senão, se o seu negócio passa por momentos difíceis, né, inclusive como a gente passou aí durante essa C19, um monte de coisa, um monte de transtorno, você acaba ficando em maus lençóis, então, dá pra você pedir demissão sim, mas não é dinheiro rápido, não é dinheiro fácil, você vai precisar ter constância, não pode ter pressa, e você precisa aprender sobre educação financeira, entender que isso é um negócio e que você vai precisar se dedicar de fato como um negócio, como se você tivesse investido um milhão de reais, você precisa se dedicar desta forma, tá bom? Porque somente fazendo isso, você vai conseguir ter ótimos resultados trabalhando pela internet, seja no e-commerce, seja no marketing digital, não vai nessa onda que é fácil, que você vai ganhar dinheiro assim, da noite pro dia, sem estudar, sem trabalhar, sem colocar em prática, sem ter nenhuma dificuldade, porque isso não existe, você vai ter dificuldade e você não pode desistir das primeiras dificuldades, e não vai meter um louco já querer pedir demissão do emprego, isso e aquilo, pra se dedicar só no negócio pela internet. Você viu ali 38 mil reais, isso é somente uma das minhas fontes de renda, então, se eu fosse, obviamente, trabalhar em um cargo público, talvez, a grande maioria dos cargos públicos não teria uma renda como essa, só com essa renda minha, lembrando que eu não tenho só essa renda, tenho várias outras fontes de renda, como afiliado, produtor, etc, vários programas de afiliado, inclusive, muita gente me pergunta isso, eu posso até fazer um vídeo, se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, sobre as minhas fontes de renda, eu posso fazer um outro vídeo somente sobre esse assunto, mas vamos falar só desses 38 mil reais ali que você viu no e-commerce, aquilo dali é uma fonte de renda que a maioria dos cargos públicos não paga esse valor, talvez, sei lá, um promotor, um juiz, sei lá, enfim, então você entendeu aqui, é possível sim você ganhar muito mais dinheiro do que, quem sabe, um cargo público ou emprego, mas para você ter essa segurança que talvez um cargo público te proporciona, muitas pessoas têm um cargo público e vai atrás disso por causa da segurança, nunca vou ser mandado embora, então eu tenho aqui uma segurança, um negócio próprio se você nutre ele, você trabalha da forma correta, ele vai te dar uma segurança a longo prazo também, desde que você saiba investir aqueles ganhos que você vai tendo e fazendo ali, criando ali o seu patrimônio, então isso é muito importante você entender todas essas questões, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aqui nesse vídeo de alguma forma, se você ficou com alguma dúvida comenta aqui e se você quiser aprender muito mais, todos os links vão ficar aqui na descrição desse vídeo, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!